Qual foi o seu grande momento como jogador, quando você olha assim na sua linha do tempo e fala esse aqui foi o momento em que eu mais estava por cima, em que eu mais pude performar? Bom, primeiro que eu não posso deixar de falar do Cruzeiro, que o Cruzeiro fez parte de tudo isso. O Cruzeiro me abriu as portas para que eu pudesse ser um atleta profissional, então eu devo muito ao Cruzeiro. Eu queria muito ter feito o que eu fiz em várias equipes no profissional do Cruzeiro. Eu queria ter feito no Cruzeiro o que eu fiz na base, o jogador que eu fui na base, eu queria ter sido no Cruzeiro, mas enfim. Depois eu joguei por diversas equipes, tive uma grande fase no Atlético Mineiro em 2000 e em 2001. O Vasco tem uma importância gigantesca na minha carreira, porque no Vasco eu ganhei, eu tive a oportunidade de ganhar os maiores títulos da minha carreira, libertadores, campeonato brasileiro, tive também uma passagem, a minha primeira passagem no Vitória em 93 jogos, eu fiz 53 gols com a camisa do Vitória, e aí depois fui vendido por Baile Vercozzi. Então, assim, difícil assim. Depois do meu retorno ao Vasco em 2002, talvez ali foi o meu melhor momento técnico, físico, de entendimento do que se passava. Então, eu acho que em 2002, eu fiz 17 jogos pelo Campeonato Brasileiro, eu fiz 15 gols com a camisa do Vasco, aquele momento ali foi um momento, tecnicamente falando, né, assim, um momento mágico, assim, pra mim. Embora eu não fui campeão em 2002. Até hoje.